Mas eu preciso muito de ir a casinha Mas eu preciso muito de ir a casinha Eu preciso muito de ir a casinha Nossa Gente, 26 era RPA Eu acho que é RPA Já namoro na cidade já? Se eu já morei na cidade? Namoro Eu fui feita para estar solteira Nasci solteira, continuei solteira É isso aí, ser solteira é o lema da minha vida É a base das bases Ser solteira para sempre Vai durar muito noite Uma vida de solteira é a melhor coisa que tem Eu também sabia, igual você Não tem ninguém para incomodar Você acredita que eu sou igual você? Sim, sim, super acredito Mas sei que tu és um gado Porquê? Porque falaram para mim Falaram para mim Foi a Shai, o Galego E a Laura Os três falaram para mim Mentira porque o Galego não fala isso Não, juro que falaram Foi na minha primeira rota Estávamos todos no carro Eles falaram um por um de vocês E foi a coisa que eles disseram Eles falaram... Mas tu eras assim do mal E eras chateado com a vida E depois tinha outro que era gado Mas não era tão chateado com a vida Ah, que ser ignorante É, não, mais ou menos Não sei muito bem as palavras deles Obrigado Sou fofo com você, não? Hã? Sou fofo com você, não? É, 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 é Sou fofo com você, não? Cara, não sou fofo Sim, 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 sim Mas barrei o meu pé Nossa, não posso casar mais Meu Deus do céu, nossa F casamento F casamento, tu barraste os meus pés Que é isso? E o que tem a ver? Ué, mano, que... Não é o bagulho que eu não casa quando barro o pé Não, mas sempre que estava parado Eu sei que eu passo com o pé em cima Não, tu passaste com a vassoura em cima do pé Você passou com o pé em cima Não, não, não Como é que eu passei com o pé em cima Se era a vassoura que estava por cima? Dá o pé aí, ó Eu só paro Ela tá até Mas é sério, nunca namorei não O que é? Nunca namorei Nunca conversei com nem uma mulher Ah, sim, certo Eu acho Tu salta as etapas da conversa, né? Não, eu acho que vocês estão me confundindo Eu tô lendo um Eu não lendo um outro gado Eu não sei É que eu posso falar gado, gente No jogo eu não posso Acho que vocês estão me confundindo com o Lenon É, tô Certamente foi isso Meu parceiro, tipo Ele é parecido comigo Aham Quantos é que tu faltam aí? Um E aí Um